O Flashback de hoje presta homenagem ao produtor Paul Spencer, que fez parte de um projeto iniciado como um trio conhecido como Dario G. O trio era formado por três DJs e produtores, Scott Rosser, Paul Spencer e Stephen Spencer. Apesar do mesmo sobrenome, eles não eram parentes. O trio lançou seu álbum de estreia, Sun Machine, em 1998, e logo após o lançamento, os membros Scott Rosser e Stephen Spencer saíram para seguir outros projetos, deixando Paul para carregar o nome Dario G. como artista solo. Paul Spencer nos deixou na última segunda-feira, 17 de junho, aos 53 anos de idade. Então, em forma de homenagem, vamos conferir a música mais conhecida do projeto, Sunshine, que foi também o primeiro single lançado pelo Dario G. em setembro de 1997. Flashback Flashback Fábio Allan's Podcast